Até 80% de desconto nos melhores cursos, é só hoje! Aproveite a Black Danil! E seu show novo? Seu show novo? É, o show novo agora... Vai estrear quando? Ele... Você viu que eu já puxei pra gente fazer de novo? Já pra fazer, eu já não vou respirar. Aqui é dinheiro. Eu fiz os primeiros testes dele ali, eu fiz aqui no Clube Mioca de São Paulo, e aí fiz uma temporada em Sorocaba, que eu gosto muito daquele comedy lá. Muito bom, Black House. É legal, Dona Aldeci, Dona... E aí eu vou fazer a estreia mesmo, de teatro grande, mesmo lá no Rio, no Teatro Claro, dia 15. Teatro Claro. Teatro Claro, ali em Copacabana, Zona Sul, dia 15, que a gente sempre fala que é um teatro lindo dentro de um shopping horrível. Isso. Então as lojas meio... O shopping é uma porcaria, mas o teatro é espetacular. O shopping é um centro comercial ali e tal, ali em Copacabana, e aí o teatro, mas o teatro é uma coisa de louco, assim, é lindo aquele teatro, maravilhoso. E aí eu vou fazer lá dia 15 de dezembro agora, no Rio de Janeiro. Esse solo aí que ele tá falando, ele é bem doido, ele fala mais sobre a idiotice moderna. Quanto mais a gente recebe informação, e a nossa série, eu acostumo a processar muita informação, mas a gente não guarda mais nada, tá? Fica tudo aqui, o nosso HD aqui. Ninguém lembra mais o telefone de ninguém. Verdade. Você não tá com o Waze, o teu amigo fala, vem aqui em casa, eu tô sem o Waze. Fala, mano, mas você vem toda semana. Fala, mano, eu não lembro. Já sobe a rua de baixo. Aí a gente fica mogo. E aí eu falo sobre geração Z, eu falo sobre uma porrada de coisa dentro desse solo aí, de identidade de gênero, a defesa dos pronomes e essas coisas assim. Mas você entra nessas pautas? Ah, cara, eu entro, mas eu falo de uma maneira meio leve, assim. Levinho. Eu falo mais da geração Z, porque eu não entendo que é uma turma boa pra você mexer, né? Isso. Você não vai ser cheio com LGBT. Não, mas a turma tranquila. É uma turma tranquila, porque eu não xia, não é porque assim, por exemplo, a questão da identidade de gênero, se a pessoa se identifica como homem, como mulher e tal, tal, tal. E pra mim, eu acho de verdade que, cara, não custa nada. A pessoa que quer ser chamada de ela, eu chamo de ela, não tem problema. O grande problema pra mim é a agressividade quando você erra. Porque a gente que tá querendo ajudar, tomou umas porradas de vez do nada. Entendeu? Querendo ser educado. É, não sei quanto a pessoa, a pessoa com voz de mulher vestida, com mulher falando, com mulher, você acha que a mulher falou? E a amiga fala, amiga! Falei, eita, porra, calma aí, eu quero ajudar. Como é que eu erro? Como é que eu não erro? Falei assim, é só perguntar. É só perguntar. Uma pergunta como? Aí eu chego e falo, calma, como é que eu me refiro a você? Não está claro? Não, porra, nada está claro mais. Se tem uma coisa que não está, é claro. E não é nem só de ser, olha, isso aqui é uma coisa mais esquisita. Quando eu fui votar, eu fui no primeiro turno, fui votar e tal. E aí no primeiro turno teve fila pra caralho. Uma porrada de coisa e os velhos que falam, eu não preciso do papel que eu estou lúcido. Aí fica 40 minutos a velha tentando anotar. Anotando a coisa. Isso é uma merda. E aí, e eu já trabalhei na eleição, o mesário não pode falar o número. Ela fala o número aí pra mim, que mais vontade. Fala, minha senhora, eu vou presa. E não pode mandar a velha no lado também, que senão você vai preso também. Fica todo mundo esperando e a velha, eu vou lembrar. Aí pede o livro dos candidatos, que é uma porra no livro, parece uma bíblia desse tamanho que assim. Nossa. E a velha no lado. E é bonito, estou lúcido. É, estou lúcido, eu não preciso do papel. Aí, enfim, eu esperando, e aí veio uma pessoa, uma pessoa, que eu não perguntei, então eu não posso afirmar se era pessoa. Pessoa. Ou pessoa, era pessoa. Aí a pessoa estava com a roupa que, meu irmão, eu não entendi até hoje assim. Vê a roupa da pessoa. Estava com um coturno, coturno militar, coturno bom. Selva, coturno. Uma meia rastão, um short jeans, assim, mas olha, mas enfiado no rabo, assim, enfiado no rabo, assim, o suficiente para constranger Carla Pérez, assim, não é? Daqui para cima, estava com a camisa da seleção brasileira. Muita informação. Muita informação. Um cachecol vermelho. Já dei uma bucada. E um bóton do Lula. Eu falei, moça, moce, moce. É. Sua roupa está confusa. Cacildes. Eu não entendi até agora o que era, pessoal. Ela quer acertar o saco do Lula, perdeu, tira o bóton. O que está acontecendo? Então, eu vou falar desse tipo de coisa. Porque são assuntos, assim, que eu acho que é interessante a gente falar. Portanto, você não seja agressivo, seja respeitoso, assim, com as pessoas, desnecessariamente, porra, piada é para trazer riso e é isso aí, cara. Então, a gente tem que pegar nos... Não, eu acho que no palco tem que ser agressivo. Tem que. Eu acho. Porque o humor, eu acho legal o humor, que é para você balizar a sociedade. Não. Quando você vai num show de humor, você sabe como é que está a sociedade. Porque eu acho que no palco... Vale tudo. Tudo bem. Nós estamos aqui, claro. Meu show é leve por causa disso. Então. Não, não. Não, eu estou falando no palco. No palco. No palco. No palco é voadora. Eu acho que tem que permitir o que quiser. Porque aqui, evidentemente, a gente está entrando no rádio do carro. Isso. Na televisão. Sim, sim, sim. Tem. Estamos na televisão. O cara está fazendo... Eu não sei a idade da pessoa que está ouvindo. Com o filho, com a velha, com o velho. Então a gente não sabe direito. Mas no palco... É. Até desculpa aí. Se você quiser ver barbaridades, nós vamos passar aqui... Agenda. Com todos os limites na agenda do New Agra agora. Ah, isso é verdade. Pode passar a agenda. Pode passar a agenda. Vamos lá. Lá... Isso. Essa realmente é a parte leve, tá? Que eu trouxe aqui para a Rádio Estrada. Claro. Essa é a parte mais leve. Pode trazer o Neutrote. Não, a parte mais pesada, vocês veem ao vivo. Vamos lá. Domingo agora eu estou em Maringá, no Comediantes. Esse aí já está quase esgotando já. Então quem for de Maringá já garante logo o seu ingresso. E hoje? O link está tudo. E hoje? Hoje eu estou de folga. Copa do Mundo, eu preparei umas folguinhas para mim para dar uma relaxada. Ah, boa. E amanhã também estou de folga. Amanhã tem o show do Dalmanac, né? 24 anos Dalmanac. Vamos lá. Você vai também, né? Os amigos do Paulinho, o Alvére e da Ellen. A melhor banda de rock and roll de São Paulo. No Carioca Club amanhã. Então amanhã eu vou só assistir, curtir. Vixe, amanhã a gente vai ficar muito bem. Muito legal. A gente vai gravar também, né? Vamos junto. Eu só volto quinta-feira para cá. Domingão tem lá o Maringá, no Comediantes. Dia 3, Hilários SP, aqui no Tatuapé. Dia 10, Hilários VP, que é São José dos Campos. Dia 15, Teatro Claro e Copacabana. O solo novo já, tá? Dia 16, Arinei, Carioca, na Ilha do Governador. E dia 18, em Guarulhos, num show comedy. Em Guarulhos, então? Então aí ele já vai ser... Eu acho que é o primeiro show que vai mexer com essa... Turma. Com essa turma. Ah, sim. Acho que o Maurício fala um pouco também, né? Eu falo um pouco. O Maurício fala um pouco também. Não, mas vocês são frouxos. Vocês não vão igual... Eu sou o quê? Frouxo. Ah, sou frouxo. Você apagou o tweet? É, apaga o tweet. O cara que apaga o tweet, ficou com medo da xuxa. É, fiquei com medo da xuxa. Deixa eu te dar a xuxa. Você acha que vai pra esse caminho? Porque quando vira... Porque essa turma aí, ela tá muito moralista, né? Ah, sim, mas assim... Essa turma, quando vira moralista... Dedo na cara. Quando um cara vira moralista, o humor entra pra sacanear. É, mas... Exatamente. Isso que é gostoso. Mas eu sempre fui um cara meio que contra a corrente, assim, também. Por exemplo, quando eu tava, sei lá... Eu sempre falei de política também. Então, quando eu tava a Dilma, tava lá, ele tava fazendo cagada pra caralho. Eu tava lá. Eu fui no palanque, fiz os bagulho, porque eu achei que tava errado. Por exemplo, quando o Bolsonaro entrou, o Bolsonaro começou a fazer cagada, eu também faço. Então, tipo, a galera de um lado me xinga, depois a galera do outro lado tá me xingando. No bom é todo mundo xingar. Outra galera tá me xingando. Isso é o sucesso. Então, cara, sabe? Sim, sim. Eu não vou deixar de fazer piada, porque um ou outro vão ficar... Pode ser que... Ai, talvez uma pessoa vai ficar chata. Meu porra, fazer o que é a pessoa. Porque a turma não gosta. Toda piada tem um alvo e potencial. Toda piada tem um alvo. Toda piada é potencialmente ofensiva pra alguém. Se você faz uma piada de pintinho, tem um cara que tem um trauma porque tinha um pintinho quando era pequeno, morreu e ele chora e quer tipo... Então, se você ficar procurando quem não ofender, você não vai fazer piada nunca. Você tem que... Não vai. É que nem o Superman. Até agora ele tá procurando o que é Neutrox. É, ele não tem a menor ideia de que se trata. Ele nunca usou um condicionador desse ano. Não, nunca usou. Não, eu sei da L'Oreal. Deve ser um sabão. É coisa de pobre. Sabão. Coisa de pobre. Ele usa Ozzy. Ele não sabe. Ele usa Dove Escolhão. Ele usa aquele Ozzy. Vitória Secret, beira. É. É, Vitória, se tipeira. Ele ainda usou Johnson's Baby pra não zoar um zoinho dele. Não, não, não. Sem bullying com Superman. Ai, perdão. Que sensacional, hein? E tá funcionando. Você já fez o teste aí desse humor mais pra GLBT, pra geração nova? Já, não. Assim, a galera que gera... Principalmente no ao vivo, assim, é uma coisa que a gente mora e a gente sente bem, assim. A galera... Tem muita gente que xinga e reclama na internet. No show, no show, galera ria pra caralho. Bate palma, aplaude. E aí, legal. Aí, às vezes, chega em casa e fala, fui no show e achei um absurdo. Tava ali, aplaudindo. É, pois é. Você acha que essa geração nova, ela sabe o ridículo que ela tá... Mas, com certeza não. Não sabe, né? Na menor ideia. Não tem ideia, né? É, jovem, né? Jovem só faz merda, né? Não é só eles, assim, não? A gente, quando é mais jovem, também fazia muita bobagem. A gente chega depois e fala, a diferença é que os jovens estão postando as cagadas todas. Daqui 30 anos... Daqui 30 anos vão olhar pra trás e falar, isso aqui tá gravado. É, os filhos vão chegar e falar assim, nossa, seu pai se referia aos amigos como amigues. Isso vai ser xingamento. Certeza. Total. É, então, é assim, tem algumas coisas da galera que eu acho demais, assim. Mas, do mesmo jeito que a galera conservadora tem umas coisas que eu acho demais. Então, não passa do ponto em algum lugar. E aí que a gente tem que sacanear e fazer piada aí. Falar, ó, presta atenção, você tá viajando aqui. Mas você sente que tem uma... Desculpa. Nesse show eu faço tanto piada com a galera da geração Z, quanto da galera do politicamente correto, quanto, por exemplo, com a galera conservadora. Eu falo de religião também nesse show. Entendeu? Ao mesmo tempo eu falo dos doidos, eu falo de terraplanista. Então, tipo, eu vou jogando pra onde me dá vontade e, velho, se infelizmente... Pra extremo, né? Pra extremo, né? Extremo tem que ser zoado, né? O extremo tem que ser sempre zoado.